É você que acompanha a página São José News, nosso boa noite. Estamos aqui na Câmara Municipal de São José, onde vamos conversar com o vereador Marcelo Neves. Vereador, boa noite. Boa noite, amigo. Boa noite a todos aí que nos assistem. Vereador, essa semana tivemos aí uma reunião no gabinete do prefeito, com o pessoal também do Corpo de Bombeiros. Gostaria que você falasse como que foi essa reunião. Desde meu primeiro mandato, é minha bandeira. Eu venho lutando incansavelmente para isso acontecer. Só que é uma coisa que muitas das vezes não depende só do vereador. A gente leva a demanda, a gente procura os meios cabíveis para poder estar adquirindo essa base do Corpo de Bombeiros. Então, eu fui contemplado, quero colocar dessa forma assim, pelo Coronel Camilo, que hoje é o comandante regional do CBA de Petrópolis, e tem um amigo que é o Coronel Diogo. E eles vieram em São José para fazer um estudo científico, amando a pedido do Coronel Camilo. Então, para a gente poder entrar na estatística, que eu acredito que a gente já entrou, porque tem a demanda reprimida. O que é a demanda reprimida? Aquela que o bombeiro não consegue vir nos ajudar. É onde que o sabor pega e acaba levando para o nosso hospital. Então, a gente está juntando esses dados, vai entregar na mão do Coronel. Veio aqui o Capitão Vilela, que hoje toma conta do destacamento de Três Rios e Paraíba do Sul. Então, a gente está unindo força. Nessa reunião estava lá o secretário de Planejamento, que é o Bernardo Casamasso, estava lá o Felipe Baltazar e o secretário de Defesa Civil, o Romulo de Bulhões. Por que a gente levou todos os secretários lá na reunião junto com o prefeito? Para fazer essa unificação, esse pedido ser massificado, entendeu? Então, agora, não é uma situação onde o comandante do Corpo de Bombeiro vai ver se existe a estatística para a gente estar colocando uma base aqui. Pelo contrário, se depender deles, eles vão assinar. Agora, uma questão mais política do que um próprio estudo, para ver se São José cabe ou não. Até porque o destacamento de Teipava, que atende São José, fica aproximadamente quase 40, 35 quilômetros. E não comporta direito hoje com esse monte de quebra-mola que a gente tem. Então, a gente está tentando ver se a gente consegue dar esse número para eles, para eles poderem estar levando para o Comando Geral do Estado do Rio de Janeiro, para ser feita a base. E eu não posso deixar aqui de registrar onde que o prefeito Gilberto foi extremamente solícito, falou que aonde que eles quiserem colocar, se for o caso de alimentação, se for o caso... É tudo por conta da prefeitura, para a gente poder estar tendo esse benefício. Por que eu falo benefício? Porque todo o poli-traumatizado hoje, ele não tem, entre aspas, para onde ir. A gente fica lutando com a regulação, para saber se vai atender Teresópolis ou se vai atender Petrópolis. Isso acabaria. Isso, provavelmente, seria direto para o Santa Tereza. Então, é uma forma com que a gente já está numa cidade emancipada e que já deveria ter, no meu entendimento, esse destacamento do Corpo de Bombeiro. Continuando a nossa entrevista, agora vamos falar com o prefeito Gilberto Esteves, também sobre essa vinda do tenente-coronel Diogo, atual comandante do destacamento de Petrópolis, e o capitão Vilela, atual comandante do destacamento de Três Rios e Paraíba do Sul. Perfeito, como que foi essa reunião que aconteceu essa semana, para a vinda do Corpo de Bombeiro para São José? Bom, olha, foi uma reunião muito boa e proveitosa. E nós recebemos aqui, como você falou, o coronel Diogo, que é do chefe do Corpo de Bombeiro de Petrópolis, que cobre parte de nosso território e é um pleito antigo da cidade, da população, dos governantes, né, vereadores, prefeitos. A gente tentou muito isso no primeiro mandato e estamos continuando tentando agora no segundo mandato, né. E então recebemos ele aqui, tomamos um café junto, apresentamos para ele essa demanda, porque ele também é recém-chegado ao quartel, né, que era o coronel Kempis, que foi ocupar a Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis e o coronel Diogo, então, agora sumiu e nos deu, assim, boas notícias no que tange às possibilidades de nos atender, né. Perfeito, o local que pode ser construído essa base do Corpo de Bombeiro em São José? O Brawler, o local que a gente sempre cita, né, é como está lá o SAMU, né, no quilômetro 23 da RJ. A rodovia estadual é a espinha dorsal da cidade, né. Então, São José começa no 10 da RJ, termina no 36, pusemos o SAMU no 23, que é 13 para baixo, 13 para cima. O Corpo de Bombeiros seria por ali também. A Prefeitura tem uma grande área de terras ali, né, mais de um milhão de metros quadrados, no sítio São Guido e no sítio Morro Redondo. Então, naquela região ali de Águas Claras, que a gente planeja construir, se for o caso, do bombeiro aprovar, do Corpo de Bombeiros Estadual aprovar, a vinda do Corpo de Bombeiros, né, não o local, porque o local já aprovaram, é excelente, tem o campo de bola que pode ser o heliporto, enfim. É naquela região. Prefeito, então, reforçando, existe uma grande possibilidade de ter o Corpo de Bombeiros em São José? Existe, Brawler. Ele vai fazer um estudo, né, de demanda e nós nos colocamos abertos a todo o apoio, né, de logística, de infraestrutura, até combustíveis, porque ele pontualizou que uma viatura saiu daqui para abastecer lá em Petrópolis, porque não é em Itaipava que não tem bomba de abastecimento, ficaria difícil. A gente se comprometeu também com essa possibilidade, quer dizer, de conversar sobre essa possibilidade de abastecimento alimentação do contingente, porque a cozinha também é distante, teria que trazer alimentação, enfim. Colocamos o município à disposição no que for necessário, né. E aí ele vai fazer esse estudo, vai encaminhar para o Comando Geral do Corpo de Bombeiros no Rio e aí depois a gente retorna com o aspecto político, né, de mobilizar o governador, o secretário de Estado de Defesa Civil para atender essa demanda antiga de São José, necessária, porque a gente está numa área de sombra. Eu pontuava para ele que São José é uma cidade diferente de qualquer outra, que tem uma rodovia onde as pessoas passam, a facilidade de acesso. E aqui, toda vez que a gente tem uma demanda do Corpo de Bombeiros, Terezópolis e Itaipava demoram muito a chegar. Então, quando chega, a gente já praticamente, né, se for um incêndio já queimou, se for um acidentado, a nossa sorte que a gente tem aqui, o SAMU instalado, habilitado, mas o Corpo de Bombeiros tem muito mais possibilidade de nos ajudar nesses aspectos também. Obrigado.